Fotografar pessoas é também saber explorar o potencial que cada um tem. Um olhar, um sorriso, uma postura, gestos que não apenas deixem o cliente bonito na foto, mas que passem uma mensagem de credibilidade, empoderamento, segurança, confiança. É esse o trabalho da Luciana, fotógrafa especialista em posicionamento de mercado para profissionais das mais diversas áreas. Na pandemia mesmo começou a ter muita procura, acho que as pessoas resolveram trabalhar por si próprias e começou a me procurar mais, fotografar manicure, quem trabalhava com cabelo, advogados, pessoal da corretor de imóveis, começou a me procurar, teve bastante procura e eu comecei a abraçar isso, falei, gente, eu vou focar mais nisso e comecei a fotografar bastante essa área. Há 12 anos no mercado, Luciana já fotografou de tudo um pouco, mas se encontrou na área de promoção da imagem de profissionais e destaca a importância da especialização no mercado. Isso é muito bom, que a grega traz valores para eles, quem trabalha com cabelo, com maquiagem. Gessiane é maquiadora. Ela, que sempre se encarrega de deixar as clientes mais bonitas para as fotos, hoje foi a musa neste ensaio. Ela confiou ao talento da Luciana a missão de comunicar através de imagens a experiência profissional. Eu acho que essas fotos fazem toda a diferença, mostrar para as clientes como que é a minha postura como profissional. Então foi por isso que eu procurei esse tipo de serviço. Há 10 anos no mercado, Verusca se especializou em ensaios com gestantes, recém-nascidos e famílias. Hoje, a fotógrafa trabalha praticamente o ano todo com agenda lotada. E a procura pelas sessões de fotografia da profissional é tão grande que, para atender a demanda, em pleno mês de outubro, ela já começou os trabalhos com o tema natalino. Isso mesmo, por aqui já é possível sentir toda a magia do Natal. Pode puxar um pouquinho do joelho. Assim, isto! Perfeito, lindos! Este ano, a Verusca trouxe aqui para dentro do estúdio um pedacinho da Vila de Papai Noel, com direito aos tradicionais doces natalinos. Olha aqui essa árvore, que linda que está! Tem também o casal de piruliteiros, são os personagens vivos, interpretados aqui pelo André e pela Carol. Agora, você que está em casa, não consegue sentir o cheirinho delicioso que está aqui dentro, um cheirinho de chocolate quente, de doce, um cheirinho bem afetivo, Verusca. É proposital? Como é que você fez isso? É verdade, a gente traz um pouquinho do marketing sensorial, que é um cheirinho gostoso e agradável, onde o cliente chega, ele já sente o cheirinho de chocolate quente para entrar nesse ritmo de doces de natal. E já que você tem entre clientes aí muitas crianças, bebês, isso acaba ajudando, fazendo a diferença? Faz total diferença. Quando o cliente entra, ele já tem aquela sensação e aquele sentimento do que ele já sempre conhece aqui dentro do estúdio. Então, fica marcado na memória do cliente aquela sensação e o momento que ele está passando aqui. Verônica e Maia, que têm apenas dois meses de idade, já estão acostumadas aos cliques da fotógrafa. Verusca fez os registros do casamento, da gestação e dos primeiros dias de vida da menininha. E promete acompanhar a família ainda por muitos e muitos anos. Neste ensaio, ela inaugura a temporada de fotos com temas natalinos. Aqui sempre tem uma criatividade muito grande em relação aos cenários, o figurino, olha esse figurino que fantástico, né? E aí eu sempre faço, amo as imagens exatamente por conta disso. Eu acho que a memória da gente é muito curta e o que fica realmente são as imagens. Para atender uma clientela cada vez mais exigente, Verusca investe em detalhes que vão desde a decoração impecável, luzes, equipamentos, até a edição final das fotos. O valor das sessões vai de R$ 800 a R$ 7 mil. E para quem pensa que esse mercado estaria enfraquecido pelos celulares com câmeras, está enganado. Na verdade, o celular eu acho que é imprescindível. Eu, inclusive, aconselho que os clientes tragam seus celulares, façam selfie. Mas nada melhor do que um profissional direcionando e também a questão da experiência, do cenário, de tudo que a gente promove para o nosso cliente, o nosso olhar, principalmente. De acordo com o SEBRAE, o serviço especializado, percebeu uma crescente demanda. E na fotografia profissional, as áreas de atuação são as mais diversas. Fotógrafo especializado em gastronomia, fotógrafos especializados em ambientes internos, fotógrafos para publicidade, para marketing. Para esse profissional é muito importante que ele tenha em mente que é uma atividade profissional, uma atividade empresarial, que ele precisa ter conhecimento. Não só conhecimento da técnica da fotografia, mas também conhecimento de gestão para poder gerenciar bem o seu negócio. A Lara está aqui para confirmar as inúmeras possibilidades do mercado fotográfico. Ela se especializou em registros de pets e seus tutores. É eu fotografando a família, né? Então a família inclui cachorros, periquitos, gatos e etc. Neste ensaio, eternizou em belas imagens todo o amor e carinho da Carol e os peludos Master, Ana Lesse e Luna. Eu vi a essência de poder registrar os meus pets de forma natural, sem nada muito artificial. Não foi fácil, mas ela conseguiu pegar as essências dele. Não foi fácil, mas ela conseguiu pegar as essências do mercado fotográfico. Não foi fácil, mas ela conseguiu pegar as essências do mercado fotográfico. Não foi fácil, mas ela conseguiu pegar as essências do mercado fotográfico. Não foi fácil, mas ela conseguiu pegar as essências do mercado fotográfico. Não foi fácil, mas ela conseguiu pegar as essências do mercado fotográfico. Não foi fácil, mas ela conseguiu pegar as essências do mercado fotográfico. Não foi fácil, mas ela conseguiu pegar as essências do mercado fotográfico. Tchau.